Olá, eu sou o Eugênio Stafanello, professor do curso de Gestão em Agronegócio dessa turma 2023, cujas matrículas já estão abertas. Vou lecionar a disciplina de Políticas Econômicas Aplicadas ao Agronegócio, através da qual você poderá traçar o cenário da economia brasileira e do agronegócio para os próximos períodos. O curso em si está dividido em quatro pilares fundamentais, estratégia, liderança e negociação, execução e análise dos resultados. Se matriculando neste curso, saiba que estará apto a interpretar tudo o que acontece no maior negócio da economia brasileira, porque o mundo agro representa 27% de toda a riqueza gerada pelo Brasil. Esperamos você! Legenda por Sônia Ruberti